Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que tenham passado bem a semana, tenham conseguido estudar, tenham aproveitado a família de vocês, os amigos, a distância, é claro, porque nós ainda estamos nesta situação que exige um isolamento, um distanciamento. Falando sobre a nossa aula, lembrando que eu sou professora da INE, de língua portuguesa, essa semana nós vamos dar continuidade aos estudos que nós fizemos na semana passada. Como assim? Na semana passada, nós estudamos palavras que acompanham o substantivo, falamos sobre adjetivos e falamos sobre artigos. Esta semana, nós vamos avançar um pouquinho, por isso é importante que você tenha feito as atividades, que você tenha estudado e que tenha dado tudo certo. Vamos ver agora qual é o tema da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos estudar concordância nominal e concordância verbal. Por isso que eu falei que é importante lembrar da aula passada, que nós falamos sobre artigo e falamos sobre adjetivo. Além de concordância nominal e concordância verbal, nós vamos relembrar um pouco sobre sujeito e predicado. Preparados? Vamos lá. Nós vamos começar pela concordância nominal. Então, vejam lá. Nós temos aqui o que está na página 40 do livro didático, do volume 4, que é o que nós estamos estudando, regras de concordância nominal. As palavras que compõem o substantivo, como os artigos e os adjetivos, concordam com ele em gênero, masculino ou feminino, e número, singular ou plural. Essa relação é chamada de concordância nominal. Nós já tínhamos visto isso semana passada, mas de uma forma não tão aprofundada. Hoje nós vamos dar continuidade. Vejam o exemplo. Um grande escritor nasceu, certo? Então, nós temos aqui. Um é um artigo. Grande é um adjetivo. Escritor substantivo, que é um nome. Por isso nós chamamos de concordância nominal. E nasceu, que é o verbo. Como nós já sabemos, vamos relembrar. Então, na semana passada eram palavras que concordam com o substantivo. Então, o substantivo aqui é escritor. Escritor é uma palavra que está no masculino e no singular. Logo, nós teremos que o adjetivo e o artigo precisam estar também no masculino e no singular. No masculino é porque ele concorda em gênero e no singular porque ele concorda em número. Vejam só. No exemplo, como o substantivo está no masculino e no singular, as palavras que o acompanham, artigo e adjetivo concordam com ele. Se aqui nós tivéssemos escritores no plural, nós deveríamos ter uns grandes escritores nasceram, certo? Então, concordância nominal. Nós temos a concordância do substantivo com artigo e com adjetivo. Em gênero, que é masculino ou feminino. E em número, singular ou plural. Certo até aqui? Vamos agora fazer um exercício sobre concordância nominal. Começamos assim. Em um conto chamado Amor, a escritora Clarice Lispector explora o poder dos adjetivos. Veja. Nas árvores as frutas eram pretas, doce como mel. Havia no chão caroços secos, cheios de circunvoluções, como pequenos cérebros apodrecidos. O banco estava manchado de sucos roxos. Com suavidade intensa, rumorejavam as águas. No tronco da árvore pregavam-se as luxuosas patas de uma aranha. Clarice Lispector. Agora, vocês viram que no conto, ela vai colocando vários adjetivos, né? Porque dentro da literatura é possível, e é muito comum, que sejam usados vários adjetivos para descrever uma situação, para descrever um lugar, para que o leitor consiga imaginar o que está acontecendo. Porque, por exemplo, se nós lêssemos e não tivesse a informação que nas árvores as frutas eram pretas, falassem árvores, nós poderíamos imaginar árvores que não são frutíferas, ou árvores como maçãs, que são vermelhas ou verdes. Nós não conseguiríamos ter a realidade da cena se não fossem os adjetivos. Vamos, então, ver agora os adjetivos que estão acompanhando o substantivo, e também os artigos. Preencha o quadro com as palavras que acompanham cada substantivo. Então, nós temos na primeira coluna os substantivos, e nós temos que preencher com artigos e adjetivos. Pode ser que em alguns casos não tenhamos ou o artigo ou os adjetivos. Vamos ver como que vai ficar. Sobre o substantivo frutas, nós temos o artigo as, e adjetivos pretas e doces. Vejam, frutas é um substantivo feminino que está no plural. Por isso, o artigo que acompanha é as, que também é feminino e também está no plural. A mesma coisa do adjetivo. Pretas e doces acompanham o substantivo frutas. Caroços. Nós não temos adjetivos falando, artigos falando sobre ele, sobre esse substantivo, mas nós temos os adjetivos secos e cheios, no plural e no masculino. Cérebros. Não temos os artigos falando sobre esse substantivo, mas temos os adjetivos no plural e masculino, pequenos, apodrecidos. Banco. Nós temos o artigo o, e temos o adjetivo manchado. Como o substantivo está no singular e masculino, o artigo e o adjetivo também estão. Sucos. Não temos o artigo, e nós temos roxos. Suavidade. Não temos o artigo, e temos o adjetivo intensa. Patas. Temos o artigo as, e temos o adjetivo luxuosas. Então, vejam, em todos os casos houve a concordância entre o substantivo, o artigo quando há, e o adjetivo. Concordância em gênero, masculino e feminino, e em número, singular ou plural. Certo? O texto que vocês leram era sobre a Olimpíada, que nós já falamos em aula anterior. Vamos, então, responder duas questões bem rapidinhas sobre esse texto. Letra A. Quais gêneros textuais são aceitos na inscrição deste evento? Nós temos que o prêmio se divide em quatro gêneros literários, o poema, memórias literárias, crônica e artigo de opinião. Letra B. Preste atenção. Qual foi o tema proposto para as redações participantes dessa edição? Dessa edição. Nós temos que o tema foi o lugar onde vivo. Pense no lugar onde vocês vivem, e pense na categoria de gênero textual, pense no gênero textual, poema. Lá para a atividade, vocês vão precisar saber o que é um poema e também falar sobre o lugar onde vocês vivem. Eu falei para vocês que hoje nós também estudaríamos, relembraríamos o que é sujeito e o que é predicado. Vejam aqui, o relembre da página 42. Uma oração é sempre uma expressão de uma ideia organizada em torno de um verbo. Para que isso seja possível, dois termos são essenciais, o sujeito e o predicado. Sujeito, parte da oração que expressa o assunto do qual se fala. Predicado, o que se fala sobre o assunto. Cada um desses termos, por sua vez, pode ser composto por diversas palavras. A mais importante dela é chamada de núcleo. Existe o núcleo do sujeito e o núcleo do predicado. Quando o núcleo é um nome, temos um sintagma nominal. Quando o núcleo é um verbo, temos um sintagma verbal. Vejam aqui um exemplo que nós vimos lá no volume 3, que dizia assim, os contos apresentam poucos personagens. Os contos é o sujeito, então é a parte da oração que expressa o assunto do qual se fala, está falando sobre os contos. Apresentam poucos personagens é o predicado, que é o que se fala sobre o assunto. É o que se fala sobre os contos. Os contos apresentam poucos personagens. Então, nós temos aqui contos, que é o núcleo do sujeito, e nós temos apresentam, que é o núcleo do predicado. Lembraram? Qualquer coisa, voltem lá nas aulas do volume 3, se precisar. Vamos, então, fazer uma atividade sobre sujeito e predicado. Vejam só. Nas orações abaixo, separe o sujeito com o predicado com uma barra e circule o núcleo do sujeito. Então, separar sujeito e predicado por barra, circular o núcleo do sujeito. Letra A. Os alunos vencedores participaram de uma cerimônia em São Paulo. Vejam só. Separamos com uma barra os alunos vencedores, que é o sujeito, do predicado que é participaram de uma cerimônia em São Paulo. Então, agora, nós precisamos circular o núcleo do sujeito. O sujeito é os alunos vencedores. O substantivo alunos é que é o núcleo do sujeito. Letra B. Três estudantes das escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais foram finalistas do concurso. Separando o sujeito do predicado, nós temos que três estudantes das escolas da rede estadual de ensino de Minas Gerais é o sujeito. Circulando o núcleo do sujeito, nós temos que é o estudantes, o substantivo estudantes, o núcleo do sujeito. Letra C. O tema da edição deste ano da competição foi o mesmo do ano anterior. Separando o sujeito e o sujeito nós temos que o sujeito é o tema da edição deste ano da competição. E o núcleo do sujeito é o substantivo tema. Letra D. As escolas dos estudantes vencedores também receberão prêmios. Separando o sujeito e o predicado, nós temos que o sujeito é as escolas dos estudantes vencedores. E o núcleo do sujeito é a palavra, o substantivo, escolas. Entenderam essa divisão? Entenderam qual é o núcleo? Então, nós teremos um núcleo do sujeito e um núcleo do predicado. Esses dois núcleos são a parte mais importante. A do sujeito, o núcleo do sujeito e do predicado, o núcleo do predicado. O último tema que falta estudarmos nesta aula é concordância verbal. Vejam só, o verbo deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Vejam o exemplo, a aluna entregou o texto. A aluna é o sujeito, como nós já vimos. A aluna é o núcleo do sujeito, que é o nome. Entregou o texto é o predicado. Entregou é o núcleo do predicado, que é o verbo. Então, vejam, o verbo que é entregou deve concordar em número e pessoa com o núcleo do sujeito. Então, aqui nós vimos que a aluna está no singular, por isso, o verbo também ficará no singular. E pessoa é a conjugação verbal. Então, nós temos que a aluna é a terceira pessoa do singular. Então, a aluna entregou. Se fossem as alunas seriam as alunas entregaram, porque nós precisamos concordar, certo? Vamos fazer um exercício agora sobre concordância verbal. nesse exercício vocês vão precisar completar as lacunas com a forma verbal. Então, a forma verbal é o que está entre parênteses. Letra A. Governantes propõem a extinção de cidades com menos de 5 mil habitantes. Governantes está no plural. Então, nós temos que o verbo também estará no plural na terceira pessoa. Então, nós temos governantes equivale a eles. governantes propõem a extinção de cidades com menos de 5 mil habitantes. Letra B. Região sudeste concentra ou concentra cidades pequenas que podem ser extintas. Região sudeste está no singular. Então, considerando que a região sudeste seria ela, região sudeste concentra. Letra C. um grupo de cidades mineiras se unem ou unem. Nós temos que um grupo de cidades, grupo, é o núcleo do sujeito que está no singular. Então, um grupo de cidades mineiras se unem no singular. Letra D. Muitas cidades pequenas têm ou têm com acento, não têm, na verdade, planejamento adequado. Então, muitas cidades pequenas não têm com acento porque o têm sem acento é singular e o têm com acento é plural. Então, não têm com acento planejamento adequado. Letra E. Uma equipe de senadores e deputados avalia ou avaliam a proposta de extinguir cidades pequenas. Uma equipe de senadores e deputados, equipe, é o núcleo. O núcleo está no singular. Então, uma equipe de senadores e deputados avalia. Fiquem bem atentos em qual é o núcleo do sujeito para que vocês não confundam, certo? Chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham aprendido sobre concordância verbal, sobre concordância nominal e relembrado o que é um sujeito e o que é um predicado. Deixei a atividade para vocês e desejo boa semana de estudos e também boa semana com a família de vocês.